Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, eu desejo que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Aqui quem fala é o pastor Antônio Júnior e estamos aqui em mais um momento de oração, onde nós vamos alimentar o nosso espírito com esperança, com fé e alegria que vem do Senhor, amém? Irmãos, Deus tem falado ao meu coração sobre as muitas lutas e dores que muitos de vocês têm passado. Eu sei que tem pessoas aqui atravessando desertos, aonde a tristeza e angústia tem tomado conta. Tudo parece estar fora do controle e o desespero está falando mais alto do que a razão. Irmãos, eu quero dizer aqui que Deus continua fiel. O senhor tem visto a sua luta, ele sabe tudo que você está enfrentando e ele manda te dizer que ele não perdeu o controle. Deus ainda é soberano sobre todas as coisas, por isso eu digo pra você não desistir. Nós vamos continuar firmes nessa campanha de oração, por isso eu peço que você não quebra essa campanha, que você continue orando comigo de manhã e de noite, porque Deus fará maravilhas. Eu já tenho recebido muitos testemunhos de pessoas que estavam extremamente desgastadas, preocupadas com o futuro e que agora conseguiram controlar suas emoções. Agora estão tendo paz no coração, confiança no senhor e isso tudo é um grande milagre, irmãos. Quando Deus muda o nosso coração, eu acredito que tudo muda, porque se você estiver em paz, mesmo que as coisas a sua volta estejam um caos, estejam totalmente descontroladas, você saberá agir na hora certa, você não tomará decisões por impulso e você ainda poderá ajudar as pessoas a sua volta, amém? Eu quero aqui agradecer a cada um de vocês que tem compartilhado essas mensagens, vocês que tem assistido diariamente, saiba que eu amo todos vocês, eu gostaria muito de poder responder os comentários, mas eu tenho lido e eu fico muito feliz com tudo que Deus tem feito e você que é novo aqui no canal, você que está me conhecendo agora, eu quero te dizer que você já está na minha lista de orações, todos os dias eu quero orar por você, pela sua família, por isso se você ainda não se inscreveu aqui no meu canal, é só você clicar no botão e inscrever-se que está bem aqui abaixo do vídeo e do lado vai aparecer um sininho, clique também nesse sininho e seleciona a opção todas pra você receber diretamente aí no seu celular um aviso sempre que eu colocar um vídeo novo, tá bom? Eu conto com a sua ajuda e eu peço também que você sempre compartilhe pra que mais e mais pessoas venham fazer parte dessa corrente de fé. Então, vamos começar com a mensagem de hoje. Irmãos, esses dias uma moça me mandou uma mensagem e ela dizia assim, pastor, eu amo a Deus, eu fico muito emocionada toda vez que eu leio a Bíblia e eu vejo aqueles milagres que Jesus fez, mas eu não sei o que acontece porque qualquer problema que surge na minha vida, eu vejo que a minha fé é muito pequena porque eu não consigo acreditar que algum milagre possa acontecer comigo. Pastor, me ajude pelo amor de Deus, como eu posso aumentar a minha fé. Irmãos, na hora que eu li isso, eu percebi o quanto essa mulher estava angustiada, preocupada com a sua vida espiritual e eu sei que muitos de vocês também estão passando por isso, vocês muitas vezes não conseguem ter fé em Deus, não conseguem acreditar que alguma coisa boa pode acontecer em suas vidas. Então, se você quiser aumentar a sua fé em Deus, a primeira coisa que você tem que saber é que fé é muito mais do que acreditar, isso mesmo, fé é confiar em Deus e você só aumenta a sua confiança numa pessoa a medida em que você a conhece, não é verdade? Da mesma forma, se você quer aumentar a sua fé no senhor, você precisa buscar um relacionamento mais próximo dele, é através da sua comunhão com ele, lendo a Bíblia diariamente, orando aí na sua casa, no seu trabalho e também comigo aqui no canal, que você vai ver a sua fé aumentar, você vai perceber que a cada dia, Deus vai começar a agir na sua vida, porque ele vai encontrar fé no seu coração e é muito importante também que você passe por experiências dolorosas, experiências difíceis, o próprio Jesus disse que neste mundo teríamos aflições, então não tem como fugir disso, em algum momento você vai acabar sofrendo, não porque você fez alguma coisa errada, isso pode acontecer sim, mas muitas vezes é porque Deus está querendo provar a sua fé, Deus quer te mostrar que ele é poderoso para mudar circunstâncias, muitas vezes você mesmo não vai acreditar, mas Deus vai fazer mesmo assim, porque ele é fiel e ele sempre revela o seu poder na vida dos seus filhos e uma coisa importante que você tem que lembrar é que a fé sem obras é morta, é isso que a Bíblia diz e isso significa que se a sua fé não for colocada em prática, ela perde o seu valor. A Bíblia diz que até Satanás acredita em Deus, conhece o seu poder, mas ele não o obedece, então não adianta nada, não é verdade? Eu quero ler pra você o que está escrito em Tiago, capítulo dois, o versículo dezenove, diz assim, você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Olha isso, irmãos, por isso entenda que só acreditar em Deus não basta, é preciso obedecê-lo, crendo no seu filho Jesus como o único salvador da sua vida e confiar que Deus sempre vai recompensar a sua obediência e tem um versículo que eu gosto bastante no livro de Hebreus, capítulo dez, que eu quero ler com você, preste muita atenção. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada, vocês precisam perseverar de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Aleluia, irmãos, como eu disse pra vocês, a nossa fé em Deus aumenta a medida em que nos relacionamos com ele, em que obedecemos a sua palavra, mesmo sem enxergar uma saída, mesmo sem ver um sinal de melhora sequer. E neste versículo aqui está escrito que Deus não se agrada daqueles que retrocedem, ou seja, aqueles que perdem a sua fé, aqueles que abandonam os caminhos do senhor, aqueles que viram as costas pra Deus. E eu conheço muitas pessoas que, mesmo temendo ao senhor, elas vivem preocupadas com o tamanho da sua fé. Algumas pessoas mais angustiadas ainda, elas até dizem que tem medo de serem abandonadas por Deus, porque elas acham que não tem fé suficiente para agradar ao senhor. E para essas pessoas, eu digo o seguinte, não desanime, não importa o tamanho da sua fé, mas sim aonde a sua fé está sendo depositada. Irmãos, a Bíblia diz em Hebreus capítulo doze, o versículo dois, que nós devemos olhar firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, ou seja, é por meio de Jesus que a nossa fé começa, ele é o autor dela, mas é por meio dele também que a nossa fé é aperfeiçoada. Por isso é tão importante que você olhe para o senhor, quando o medo bater na sua porta, quando você receber notícias ruins, olhe sempre para Jesus, vá buscá-lo em oração, medite na sua palavra, não deixe o medo dominar o seu coração, amém? O próprio Jesus disse que mesmo que a nossa fé seja pequena como um grão de mostarda, Deus ainda pode nos abençoar, ele pode nos usar e ele pode nos fazer crescer. Em Lucas capítulo dezessete, Jesus disse que se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, vocês poderão dizer aquele monte, arranque-se e seja lançado no mar e ele vai te obedecer. Irmãos, aqui está o segredo, Jesus comparou a nossa fé com uma semente de mostarda e agora eu quero que você pense por um pouco sobre o crescimento de uma semente. Pense comigo numa coisa, enquanto aquela semente está dentro de uma sacola com outras sementes, nada vai acontecer, porque ela ainda será uma pequena semente, mas assim que a gente decidir plantar essa semente em uma terra preparada e em seguida regá-la com água, ela vai brotar e ela vai começar a crescer e futuramente irá produzir frutos. E lembrando que o grão de mostarda, essa semente é a menor de todas, mas se você pesquisar aí na internet, você vai ver que a árvore de mostarda é uma árvore muito grande, uma árvore vistosa e é exatamente isso que acontece com a nossa fé. A nossa fé começa a crescer a partir de uma decisão, sendo que a primeira decisão mais importante de todas é entregarmos a nossa vida a Jesus e confiarmos nele como senhor e salvador. Então, depois que você depositar a sua fé em Jesus, agora você não pode mais ficar olhando as circunstâncias, você não pode ficar dependendo dos seus sentimentos, daquilo que vem na sua mente. Você simplesmente tem que tomar posse das promessas do senhor que estão descritas na Bíblia e é por isso que existe um versículo que diz que a nossa fé vem por ouvir a palavra do senhor, por isso você tem que começar a crer em Jesus, mas você tem que permanecer em fé e isso é o mais importante. Se você está entendendo essa mensagem, eu peço que você comente aqui no vídeo, é muito importante o seu comentário, isso encoraja as outras pessoas a quererem ouvir a mensagem, então escreva aqui nos comentários, Deus está falando comigo hoje, amém? Irmãos, eu vejo um exemplo aqui muito claro do apóstolo Pedro, quando Jesus chamou ele para andar sobre as águas, Pedro tomou a decisão de dar o primeiro passo e quando ele começou a caminhar sobre as águas, tudo parecia perfeito, mas é claro que o inimigo não ia ficar satisfeito, afinal de contas, estamos em uma batalha espiritual e então, naquele momento, começaram a vir os ventos contrários, as grandes ondas e Pedro começou a afundar. Irmãos, é exatamente assim que tem acontecido com muitos de vocês, vocês até começaram bem na caminhada, vocês começaram orando, lendo a Bíblia, tendo comunhão com outros irmãos, mas agora parece que vocês não conseguem sair desse problema, parece que vocês vão engolindo água dia após dia, vocês estão sempre afogando e sempre clamando por misericórdia, mas a boa notícia é que quando Pedro clamou a Jesus por ajuda, Jesus estendeu a mão e ele não acusou Pedro, mas ele socorreu ele naquele momento, por isso você tem que confiar no amor do senhor, Deus não vai pesar a mão em você, ele não vai te abandonar, mesmo que a sua fé seja pequena, coloque ela no lugar certo, no filho de Deus e com certeza você será mais do que vencedor, amém? Com certeza você vai passar por essa aflição e você será recompensado, como está escrito nesse versículo que eu tinha lido pra você antes, que diz que você precisa perseverar, porque quando você tiver feito a vontade de Deus, você vai receber o que ele prometeu, amém? Aleluia. Irmãos, agora nós vamos orar, se você entendeu esta mensagem, eu peço que você compartilhe, envie para os grupos de WhatsApp, irmãos, vamos evangelizar os nossos familiares, eu creio, Deus tem um projeto para sua família, para sua casa, para os seus amigos e ele quer usar você para que isso tudo aconteça, amém? Então, nós vamos orar agora, você vai fechar os teus olhos e nós vamos falar com o senhor, glória a Deus. Senhor meu Deus e meu pai, eu quero te agradecer mais uma vez por esta palavra, por tudo que o senhor tem feito em nossas vidas. Pai, nós reconhecemos que se não fosse a tua graça, nós não estaríamos aqui, as dores deste mundo seriam insuportáveis, por isso, meu pai, eu te peço, renova sobre nós a tua graça, as tuas misericórdias, pai, tira de nós todo o peso espiritual, todo cansaço, todo desânimo, pai, neste momento de trevas, nesse momento de escuridão que nós estamos vivendo, eu te peço, brilha a tua luz sobre nós, declara sobre nós, senhor, a tua paz, a tua salvação, pai, nós precisamos de ti, senhor, mais do que nunca, nós estamos no fundo do poço, quantas pessoas agora, meu pai, estão desesperadas, porque elas não sabem mais o que fazer, esta mulher que agora está de cama, ela não consegue ter forças para trabalhar, para enfrentar a vida, a realidade, senhor, esta jovem que só sabe chorar, só sabe ficar neste quarto trancada, pai, em nome de Jesus, eu libero uma palavra de benção, eu repreendo toda a obra maligna, todo o plano de Satanás para causar destruição, causar depressão, tristeza, eu cancelo e repreendo em nome de Jesus, pai, este homem que está sem força para trabalhar também, não consegue arrumar emprego, está desempregado, pai, abra portas de emprego, não deixe o teu povo padecer, senhor, não deixe o teu povo retroceder neste deserto, nós não somos daqueles que retrocedem, mas somos daqueles que avançam, que creem e que são salvos, senhor, libera uma palavra, senhor, na nossa vida, fala conosco através da Bíblia, da oração, pai, levanta-nos do pó, como diz a tua palavra, o senhor é aquele que ergue do monturo necessitado e o faz assentar nos lugares altos, oh meu Deus, nós precisamos da tua ajuda, senhor, todos os dias parece que a luta é maior do que a nossa fé, parece que o medo toma conta, a ansiedade, pai, nós estamos dormindo muito mal, não estamos conseguindo relaxar, não estamos conseguindo descansar nos teus braços, mas neste momento, nós entregamos os nossos fardos nas tuas mãos, porque a tua palavra promete no livro de Filipenses, capítulo quatro, que se entregarmos as nossas ansiedades e os nossos medos e dermos graças ao senhor, a paz de Deus guardará o nosso coração e a nossa mente, pai, eu tomo posse dessa palavra e eu declaro esta palavra sobre a vida deste irmão e desta irmã, que estão sempre orando comigo aqui, pai, nós precisamos dessa paz que excede todo o entendimento, eu te peço também, senhor, que o senhor traga cura, cura sobre este corpo físico, eu declaro a cura do senhor sobre esta mulher que está sofrendo, sobre este homem, essas pessoas que estão aqui, pai, desejosos de fazer o bem, de fazer a tua vontade, eu te peço, cura, senhor, do alto da cabeça, a planta dos pés, tudo que tiver desordenado, tudo que os médicos disserem que não tem mais jeito, eu repreendo esta palavra e eu declaro, nenhuma arma forjada contra nós prosperará e neste momento, senhor, eu como ministro do evangelho, eu ministro a paz, a benção, a unção, a prosperidade sobre a vida do teu povo, hoje e sempre, em nome do senhor Jesus, que eu oro e já te agradeço, amém, aleluia, glória a Deus. Oh, meus queridos irmãos, como é bom estar aqui na presença do pai, como é bom estar aqui em comunhão com vocês, eu não os conheço pessoalmente, mas eu já tenho um carinho tão especial por cada um de vocês, eu sei que tem pessoas do Brasil todo, pessoas de fora do Brasil que me acompanham e eu só tenho que agradecer ao senhor, um dia lá na eternidade, nós vamos entender todos os caminhos de Deus, nós vamos ver os livramentos que ele nos deu, as bênçãos que ele nos deu, mesmo sem nós pedirmos, porque Deus é bom, Deus é maravilhoso, amém? Não se esqueça então de compartilhar esta oração, envie para pelo menos sete pessoas, eu tenho certeza, Deus vai colocar essas pessoas no seu coração e será uma benção. Deus te abençoe, eu te espero no próximo vídeo, um grande abraço. Tchau. Tchau. Tchau.